Francilene é mãe do Igor de 5 anos. Ainda durante a gestação, ela foi informada sobre o diagnóstico de microcefalia da criança. Desde o nascimento do garoto, os cuidados são redobrados. Em tempos de pandemia, ele recebe o tratamento em casa. As sessões com a fonoaudióloga são realizadas três vezes por semana. Os atendimentos domiciliares aumentaram durante a pandemia. A assistência médica em casa se tornou não apenas um ato de segurança, mas também a oportunidade de poder contar com a privacidade do ambiente e o contato direto com os familiares. A gente optou devido à pandemia, só que aí a gente viu que o atendimento ficou muito mais melhor em casa, porque a gente tem um ambiente familiar e a terapeuta vem diretamente à casa da gente. A gente se sente mais confiável, mais confortável. E até esse tempo da pandemia para cá, a gente está tendo atendimentos sempre com o Michele, com a fono, para que devido ao Igor não tenha para ir regredir. Porque eu sempre penso que ele tem que ter a terapia. Mesmo com pandemia ou sem pandemia, a gente tem que ter a terapia, porque se não tiver, vai regredir. Durante o atendimento feito em casa, são implementadas medidas de proteção rigorosas. Os profissionais usam jalecos impermeáveis, tocas e luvas cirúrgicas. Tudo para proteger o paciente. Tem aumentada a demanda de atendimentos home care domiciliares, por conta dos pacientes que são dos grupos de risco. Todos os equipamentos e parâmetros são para proteção do paciente, para que não haja contaminação da Covid-19. E de outras doenças também.